O Iurão falou para mim o seguinte, Ninja, obrigado por esse trabalho maravilhoso, eu entrei aqui só para ver essa troca de ideia com a rapaziada e muita qualidade, porém no final de semana passado eu fui furtado em um aniversário, era uma caixa JBL muito importante e até agora está martelando na minha cabeça, como um trauma. Alguma dica para isso? Eu não consigo esquecer, salve para o Rio de Janeiro, salve total, cariocada mora dentro do meu coração, povo foda da porra, você está por aí Iurão? Me dá um salve para falar com você, fala comigo, eu vou curar isso para você em dois minutos para você ficar ligeiro. Era uma caixa JBL muito importante, exato, é por isso, já aconteceu, está feito e você dava importância demais para essa caixa, isso é o retrato, é uma lição para a sua vida. Já aconteceu, não tem nada que a gente possa fazer para voltar lá atrás e mudar e você não consegue abandonar, porque a JBL era muito importante, talvez você está dando importância para coisas que não é para você dar, por isso foi tomada de você. Então agora que você está em 100, ao invés de ficar lamentando o que aconteceu, agradeça a Deus e agradeça ao Divino e veja o que está acontecendo. Porque ao longo da sua vida, você fez uma pá de merda, você já tratou pessoa mal para caralho, já fez bosta, provavelmente também já tratou alguma coisa de alguém, todo mundo já roubou, que seja um chocolate, que seja um barato, está simplesmente voltando algo para você, só que com uma grande lição. Você está totalmente preso para você, você tomou no cu, você se fodeu, acontece, não tem nada que você possa fazer para mudar essa situação, mas dá para você mudar daqui para frente. Porque agora que você está sem a caixa, agora que está, porra, eu preciso cuidar melhor das minhas coisas, porra, eu preciso estar em outros ambientes, porra, eu estou dando valor para coisas, e às vezes tem pessoas do meu lado, um trabalho, coisas que eu estou fazendo que eu não estou dando valor, eu perdi a caixa, eu estou chorando da caixa, ao invés de eu estar, eu não sei se os seus pais são vivos, está curtindo a minha mãe, está curtindo o meu pai, ao invés de eu estar dando uma força para alguém, ao invés de eu estar me cuidando, eu não paro de pensar na caixa, eu não estou fazendo porra nenhuma, e a vida está toda acontecendo na minha frente, com uma puta oportunidade de eu falar, agora, eu vou, eu sei, eu vou ter o valor dessa caixa foda, eu vou buscar, porque já foi, não adianta chorar, eu quero saber do próximo passo. Porra, perdi uma JBL muito importante, se ela é muito importante, o que você está chorando? Vai buscar outra. O que eu tenho que fazer para buscar? Vai começar a abrir uma série de coisas na sua vida, falando, caralho, é, mano, eu preciso fazer, eu preciso trampar. Então, o que eu trampo? Eu preciso de um trampo melhor, então eu preciso fazer um negócio, preciso estudar, preciso me mexer, preciso sair daqui, preciso fazer. Tirou isso da sua vida, preciso se ligar, estava dando muita atenção para a caixa, sabe, você tem todos os baratos, pegaram a JBL que você tanto ama. Então, se você gosta de falar, caralho, eu estou zelando por todas as minhas coisas, eu dei um vacilo, eu dei um vacilo, claro que você não controla o barato, alguém te roubar, eu não estou, você te roubar. Aconteceu, tá ligado? Já aconteceu. Então, eu falo, caralho, ou eu choro, ou eu começo a me virar, não tem a JBL, você está aqui na live comigo, está trocando uma ideia, sabe, está me dando atenção, você está me dando atenção. Isso aí já vale ouro, já vale ouro. Aí você fala, caralho, mano, como é que está meu quarto? Meu quarto está foda? Está foda. Como é que estão meus trampos? Está da hora? Eu estou um cara do caralho? Estou. Você começa agora a prestar atenção em você, e essa atenção você vai levar para onde você for. Ah, eu pus a JBL. Quem que está no pico? Onde eu estou fazendo? Eu estou cuidando? É um bem material. Todo bem material pode ser reposto. Se eu sou você, eu ainda busco uma mais foda. Tirou essa de você, para você ir buscar uma mais foda. Fala, você vai ver a JBL que eu vou vir para cá. Você entendeu? Então, é isso. Tudo isso daí que mostra, assim, olha aí, é como está a tua vida. Estou vacilando, cataram que foi furto ainda. Então, assim, olha, o que você faz é o seguinte, mano. Agradeça a Deus e ainda abençoa quem levou. Porque o que esse cara aí abriu para a sua vida aí, foda. Ninguém fez isso por você. Ele fez. Fala assim, mano, precisava mais que eu. Pode levar. Eu vou buscar outra. Não tem problema não. Em vez, tira esse ódio. Tira essa raiva de você, sabe? Fala, foi para você. Isso é presente para você. Eu vou buscar uma zica. Porque aqui é foda. Sabe? É foda. Então, eu estou aproveitando para você abrir para ver outras paradas da tua vida. Então, lembra. Nossa merda para os outros, as coisas acontecem para nós. Tudo que acontece para nós, que é zoado, na verdade, é uma puta de uma bênção. É uma puta de uma bênção. Sabe? É a caminhada do outro. Tirou. Você pagou uma dívida já. Agora fica ligeiro. O que eu posso fazer melhor? Melhor, melhor, melhor. Entendeu? Desencanto. Já foi. Catou. Ai, caralho. O que foi? Tomei no cu. Tomei no cu. Então, agora eu quero uma caminhada cada vez mais da hora. Eu quero ser cada vez um cara mais foda, para andar sempre com a galera foda e para me afastar cada vez mais de negatividade. Quanto mais foda você fica, mais positivo, mais da hora, menos esses baratos acontecem. Vai na fé. Tamo junto, mano. Caralho, mano. É isso. Vamos lá na parada. Te deu? Te deu um barato? Por que é isso? Cadê o Yugal? Eu esqueci o nome dele. Cadê você, meu turdinho? Yurão. Ô, Yurão. O barato do negócio é isso, mano. Lembra? É o bem material, mano. Tá ligado? Tá dando muito valor para o bem material. Muito. Tá focado em dinheiro. Bem material. E você não tá vendo a oportunidade. Pessoas que você... Lugares que você frequenta. Pessoas onde você tá do lado. A opção. Agora falou. Agora, pô, tô vendo as coisas. Eu preciso... Tá ligado? Vai buscar bonito. Agora você vai zelando. Zela pelo que você tem aí. Como você quer, sabe? Sempre ninja. Ligeiro. Tá ligado? Tudo, mano. Jamais. Isso é um barato que eu vou falar aqui pra vocês, mano. Jamais. Deixam bem material. Tomar conta da tua vida, mano. Ah, levou o barato? Levou. Vá com Deus. Onde você me pôr nesse planeta, eu me levanto e reconstruo tudo novamente. O Jay-Z tem uma música tão foda, tão foda que ele fala. Ele fala em inglês, ele fala... Put me anywhere on God's green earth and I triple my worth, motherfucker. Ele fala... Pode me colocar em qualquer lugar desse mundo que eu triplico o meu valor. Tem que ser muito foda pra falar esse barato. Pode me tirar tudo. Me põe em qualquer lugar desse mundo que eu triplico o meu valor. Porque é o corre. Entendeu? Quando você tá preso no barato material, é assim que a negatividade, mano, prende o mundo. Material. Vou te dar um exemplo aqui. Pega essa ideia aí, foda. Aqui, ó. Você... Isso aí já mudou, mano. Mudou minha vida completamente. Você tá com a tua mulher. Você tá no barato lá. Você tá no... Olha lá. Você... Você e tua mina. Tua mina tá lá. Você tá se divertindo, barato. Pegou. Caiu. Quebrou o barato. Quebrou o barato. Barato você gostar pra caralho. Quebrou. Um acidente. E você fica puto com a sua mina. Um acidente. Você fica puto. Porque quebrou a garrafa. Quebrou seu videogame. Fica puto. Foi de propósito. Foi um acidente. E você quebra o elo de amor. O elo do carinho. O do... O da ajuda, sabe? A pessoa quebrou. Ela já tá se sentindo mal. E você vai lá e massacra. Igual um trouxa. Porque pra você o bem material é melhor do que o bem estar da tua mina. Quebrou o bem material. A pessoa quebrou. Pra quebrar e tacar. Ela pode quebrar e tacar. Foda-se. Quebrou. Tudo que é material eu posso repor. Tudo. Agora meu tratamento com você. E cada um planta o que quiser. Se a pessoa fez por maldade fez pros outros saiu barato o preço pra eu eliminar essas pessoas da minha vida. Sem brigar. tudo que é material dá pra repor. Agora esse ambiente de bosta os baratos você não percebe que é você que causa por ser escravo do material. A pessoa entra aqui pega o computador leva essa porra pra levar vá com Deus é a sua consciência não a minha é a sua você aí depois lá na frente é o que acontece quando a pessoa toma no meio do cu lá na frente quando perde um puta de um trampo que queria quando tem alguma doença muito foda quando sofre um acidente venenoso ai porque ela esquece dessa filha da putagem que ela fez o mal que ela causou pro outro você entende? A pessoa que te roubou a JBL ela não tem noção do mal que ela te fez ela foi só um gato o cara vacilou ela catou ela não tem noção da bosta que ela plantou pra vida dela só que e você é o que eu te falei é uma colheita de uma filha da putagem tua ela traz só que Deus é tão maravilhoso que dentro dessas coisas quando você tá nesse pagamento de dívidas se você é ligeiro você pega a visão porra tô dando valor demais pros baratos que não é pra dar às vezes eu tomo um de vaca pra caralho não tô fortalecendo ninguém tirou o que você mais gosta é a hora da autoanálise pô o que eu preciso fazer melhor olha as pessoas que eu tô andando do lado olha os ambientes que eu tô eu tô idolatrando o dinheiro virou meu Deus é aonde pega toda a galera na grana no material o dinheiro virou teu Deus e é o completo poço o ser humano que tá lá é o seu autocuidado como se a pessoa falar me dá seu pé leva tudo essa merda pode levar tudo mas a minha paz você não tira e aonde eu tiver eu faço de novo porque eu não tenho medo de trampo eu não tenho medo de correr eu tô na missão tô na missão onde for eu me viro arrumo um trampo em qualquer lugar eu faço ah você vai não tem todo lugar pra mim tá bom não tem bosta nenhuma tem nada tem um real sem reclamar vivendo feliz fazendo bonito e aí você começa a entrar nessa onda que você fala cara eu sou totalmente escravo do material fala eu cago na cara da minha mulher eu brigo com a minha mãe eu falo uma pá de bosta por causa de um negócio que a pessoa quebrou por um acidente ah zoou uma roupa eu gostava tanto dessa camisa foda-se a camisa você usou curtiu vamos pra próxima tem outra vamos buscar outra sabe muitas vezes e você tá olhando é livramento de você de ficar sempre no mesmo comportamento sempre na mesma mesquinharia sempre na mesma vidinha pra você se mexer cara sabe então assim se livra de barato é um bem material só que sabe o que vai acontecer quando você entender e te começar a zelar pelas pessoas a ter esse autocuidado você começa a cuidar é impressionante melhor dos seus bens materiais você começa a lavar seu carro você começa a limpar a sua casa você começa a cuidar da sua carteira pode ver a grande maioria das suas coisas tá tudo fodido aí caiu foda-se tá tudo sujo não tem cuidado não tem zelo ou se não super idolatra um barato não deixa ninguém usar o que quer mais sabe totalmente apegado sabe então veja essa parte da JBL como uma puta de uma lição e uma puta benção gigantesca abençoa até o cara que levou sabe porque só você pra você falar dessa maneira entendeu o cara queria mais levar levar eu me viro eu me viro é nós rapaziada